Você chegou ao Descomplicatec e nesse vídeo vai ver como criar filmes com fotos no celular Motorola Moto G22. Essa é uma função nativa que você acessa através do aplicativo Fotos, que é o gerenciador de arquivos aqui para a parte de imagens e vídeos desse celular. Ele não tem um app chamado Galeria, então você acessa aqui o app Fotos e ele te dá essa oportunidade de você fazer essa montagem criando um filme. Então o que vai acontecer é o seguinte, vou aqui escolher quais imagens vão participar deste filme, então é só você clicar e segurar em cima, clico em seguro e vou selecionando aqui as imagens para esse filme. Você seleciona várias, depois você vem aqui na opção adicionar a. Quando você vem na opção mais, adicionar a, ele vai te dar aqui algumas opções disponíveis. Você pode vir aqui em filme, quando eu clicar em filme, olha o que vai acontecer. Cliquei em filme, ele vai fazer o upload dessas imagens que você escolheu e ele vai fazer aqui o upload. Se você escolheu muitas imagens, pode ser que ele demore um pouco mais. Mas se você escolheu poucas imagens, é um procedimento mais rápido. É só você aguardar ele chegar aqui ao final. Lembrando que na descrição do vídeo você vai conferir uma playlist com outras dicas e funções desse smartphone. Convido você, depois que acabar esse vídeo, a assistir outros maratonar o conteúdo que com certeza você vai dominar esse smartphone. Ele já está aqui fazendo o download dos scripts. E o que ele faz é ajeitar ele aqui em tempos dispersos entre eles aqui. Então você vai ter aqui um primeiro slide dele, a primeira foto com o tempo. Você pode alterar, deixar ele com mais tempo ou menos tempo em relação aos outros. Então se é uma imagem que você quer que demore mais, você deixa ela mais para cá. Mais para o fundo aqui, com essa barrinha mais preenchida. Se é uma imagem que você quer que passe rápido, você deixa ela menos. E você pode intercalar, fazer aqui para dar um efeito legal no seu vídeo. Então basta com que você escolha o tempo dessas imagens e isso vai mudar o tempo lá do vídeo lá em cima. Depois você pode adicionar ainda outras fotos e outros vídeos para participar aqui dessa criação. Quando você terminar, você vai vir aqui nessa opção aqui de cima. Você tem como escolher se vai ser no modo retrato ou no modo paisagem. Eu vou deixar retrato e temos aqui essa opção dos três pontinhos também. Você pode duplicar, pode remover ou inserir um gripe naquele local. Também temos aqui uma opção, essa aqui é um ícone de música. E quando você clica nele, você pode escolher minhas músicas, escolher músicas temas. São músicas já disponíveis aqui. Você pode escolher elas ou você pode escolher das suas músicas ou ainda deixar sem música nenhuma, que é uma opção também. Eu vou deixar sem música por questões de direito. Não sei se essas músicas aqui teriam direitos, mas eu vou deixar ela sem. Mas é só você escolher aqui essa opção e escolher qual é a música que você prefere. Depois, você vai clicar em salvar e olha o que vai acontecer. Cliquei em salvar. Ele vai salvar esse filme que foi criado. A partir disso, ele já gera e vai deixar aqui na galeria. Se eu deixar aqui no fotos, já criou um ícone. Temos ali um íconezinho dizendo que é um filme e não mais uma imagem. Clico em cima. Ele vai trazer aqui a opção de dar o play. Se eu clicar no play, ele vai mostrar como ficou essa forma. Como ficou aqui essa apresentação desse filmezinho aqui também. Então, ele vai ter essa troca das imagens. Ele vai aqui ter essa opção. Ele vai trocando. Se você colocou música, ele passaria a música aqui. E você pode compartilhar a qualquer momento aí nas redes sociais. Esse filme com esse recurso que é nativo aqui no celular. Pode depois editar de novo, clicar em salvar. Ou se você não adicionou música, adicionar agora. Rapidamente, você faz isso aqui no celular. Se eu cliquei aqui em cima, vou em compartilhar. Posso compartilhar a qualquer momento. Posso excluir. Então, você tem esse recurso. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E te vejo no meu próximo vídeo.